Olá, bom dia! O programa de hoje volta a salgar a tralha no litoral de São Paulo. Nossa equipe sai em busca do robalo e encontra cardumes de muitas outras espécies nos manguezais de Santos Cubatão. E hoje tem um quadro novo aqui no programa. A cada mês você vai conhecer um pouco mais sobre as paixões dos nossos apresentadores no Trocando de Tralha. Não sai daí! O Pesca Alternativa está no ar! Para quem saiu em busca de uma única espécie, podemos dizer que a nossa equipe saiu é no lucro. Porque além do robalo, fisgou curvina, xarelete, bagre e até o peixe-sapo, que tem ares pré-históricos. Olha só! Música 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 É ele! É o robalo! Música É na cor de chumbo! Música K Será que a diferença é tão grande assim? Olha, tem diferença viu. Tem porque teve vezes que nós tínhamos que raspar a jigue, tirar tinta que não tinha. Porque só pegava no chumbo. Eu acho que a cor da água no fundo, talvez o chumbo fica meio fosco e... Olha aí. Olha o tamanho. Vamos ver qual que é a menor. O meu. Ganhei. O meu é flecha. Está vendo? Olha o tamanho do flecha. É verdade. É verdade. Isso é flechinha. Olha só. Olha só. Curvina. Brincadeira. Olha aí. Jumping jig pegando curvinas. É. Eu estava dizendo para você que a marcação, o peixe ontem, eu marquei, os roubalos estavam saindo, aquela torrinha de celular ali na tela. Quando ela chegar no bico daquele de mato onde acabou. Entendi, entendi. Quando alinhar ali. Quando alinhar ali. Então é bem para lá. É. Bem mais para o meio. É muito largo. Então você vê, aqui não está saindo peixe. Você acha o peixe em um ponto, se você não marcar, você perde facinho o cardume, entendeu? Agora, o que eu acho que a gente vai morrer e não vai saber, é porque que esse peixe está ali e não está aqui. É, realmente, nós temos as nossas teorias, né? E quais são? Fala aí, fala aí. Agora me interessou. Normalmente, por exemplo, é o canal, é o canal do rio, entendeu? Outras vezes é determinado tipo de estrutura. Às vezes tem estrutura, tem vegetação, tem pedra, tem marisqueira. Tá. Então... Essas... Quando você está pescando de plug, aí você tem duas galhadas fantásticas, lindas, e o peixe está numa delas e não está na outra. Boa pergunta. Aí o peixe bate na enchente, mas não bate na vazante. É, o robalo, realmente, ele é difícil de... Difícil, né? Eu acho que são coisas assim que... Não dá para você, assim... Fazer uma regra, não. Sempre tenha as exceções. E eu estou com o cromado, o sol já saiu. Bateu outro? Olha lá, entrou outro. Bateu outro, não. O cromado, agora... O cromado, tá, pessoal? É um charelete, né? É um chareletinho, peixe brigador. Esse peixe aí é... Proporcionalmente ao tamanho dele, gente, que não cresce muito, né? Ele é violento. Então vamos lá. Bateram dois peixes no cromadinho, o prateado a gente vai trocar. No próximo bloco, busca a mostra o jumping jig que aguça a fome do robalo por conta da sua coloração, parecida com a do caranguejo aratu. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com mais pescarias nos Manguezais de Santos Cubatão, em São Paulo. Neste bloco, nosso pescador se diverte com a diversidade de espécies deste ambiente, com direito a cardume de baiacus. E também mostra a isca que garante ótimos resultados na pesca do robalo por conta da sua coloração. Olha só! Opa, 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 opa. Tá parecendo sem roubá-lo. Ah, bom, tá correndo que nem roubá-lo. Uma betara. Olha, uma Maria Luísa, rapaz. É uma parente da betara. Maria Luísa. É, é sim. Que coisa louca. Isso aqui a gente pega, é difícil pegar na praia. Aparece de vez em quando, né? São essas manchas, ó, que ela tem lá na lateral. Ela tem um dorso um pouco mais escuro. Ela tem um dorso um pouco mais escuro. E essas manchas laterais. Popularmente chamada de Maria Luísa, que é a irmãzinha da betara, né? Até isso, hein, rapaz. Pega nesse Jumpingig. Você vê que coisa. Acabamos de pegar um baga e agora uma Maria Luísa. Caramba. Vambora. Vô, menino. Muito bom. Universidade de peixe bacana. Obrigado. Maria Luísa. Olha, bateu, hein? Parquinha. Meu, tem de tudo aqui, menos roubá-lo. Xarelete. Dá ali, Jumpingig. Pega de tudo. Opa. Agora é ele. Não, velho. Dá ali, Xarelete. Tem de tudo. Opa. Doins. Continua. Temer. 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 Eu também já fiz vários tipos de pescaria, eu saia de noite a pescar tilápia com minhoca, com tripa de galinha. É, mas a gente faz mesmo. Por isso que eu respeito todo tipo de pescaria. Que estranha essa briga aqui, vamos ver o que tem aqui. Olha quem é, é o barigudo, é o barigudo, por isso que está estranha essa briga. Ele já veio gordo desde baixo, não adianta você engordar. Esse bicho tem um dente, que é um negócio fora do normal. Se ele quisesse ele pegar de jeito, ele parte esse anzol aqui numa boa, desse tamanhinho. E sabe né, isso aqui é a defesa dele né. Ele fica gordão assim, que é para parecer que ele é maior. Por causa do predador dele. A partir do momento que você jogou ele na água, ele sai que nem um rato e... E não sai que nem um rato. Agora sim. Ele murcha e sai que nem um avião. Pensei que você ia me enganar, seu baiacu. Eu acho que não é ele não, mas... Sei lá né. Sei lá. Ah, seu baiacu. Baiacu bandeira. Vou puxar ele para cá. Olha o tamanho desse baiacu. Caramba. Essa é uma coisa que não se faz com qualquer equipamento, hein gente. Isso aqui é uma vara maciça. Eu conheço o equipamento, então eu posso fazer isso. Tem varinha de carbono aí, tubular, que não aguenta isso não. Tá? E só para mostrar para vocês mesmo o tamanho do baiacu quinto no jumping jig. Olha aí. Tem gente que adora comer isso aqui. Realmente é uma carne muito boa. Mas... Precisa saber limpar. Aí ó. Vai embora. Pronto. Linda, linda, linda. O pior é puxar, né Lúcio? Olha que curvinão bonito, rapaz. Que legal, que legal. Vem cá, devagarzinho. Como é que vai tirar a luz? Puxar? Pode ser, pode ser não puxar. Rapaz, fizemos um dublão. A Dilson pegou um robalhinho e engatou aqui uma curvinão. Pronto. Ih, que bonita, rapaz. Que surpresa boa. Que surpresa boa. Vem cá, acertem os dentinhos, mas não tem problema não. Olha aí. Pode? Vamos soltar, menina. Isso. Esse jig aí, ele foi apelidado de patinha. É. Porque nós pegávamos os robalhos no mangue, né. E quando o pessoal levava pra casa que limpava o peixe, tinha patinha de caranguejo dentro da barriga dele. E aí o pessoal começou a ver que tinha que fazer um jig daquela cor, porque o robalho come o caranguejo no mangue. Então nós fizemos um jig exatamente igual a patinha do caranguejo, apelidamos de patinha e tem muito resultado no mangue o peixe. O jig. Bacana. E ele me contando isso, eu falei, bom, então vamos experimentar, né, esse jig, essa cor, né, pra ver se dá resultado. E pelo jeito a curvina também come esse caranguejo. Com certeza. Coitado do caranguejo. Valeu. Vocês viram o que o Adilson falou, né, que há uns tempos atrás, sempre que eles abriam um robalho, o pessoal abriu um robalho pra ver o que tinha na barriga, e acabavam achando pequenos aratus e pernas de aratu, é isso? Que é esse caranguejo aqui legal que o grilo acabou de pegar pra gente, ó, exatamente pra mostrar, né, pra mostrar a coloração, olha só a semelhança, né, a parte escura, que seria a parte aqui do lombo dele, e a parte alaranjada. Depois dos comerciais, muita ação nos manguezais de Santos Cubatão. Nosso pescador captura a ubarana. O pesca alternativa está de volta e neste bloco a ubarana aparece. Assim como o robalo, é uma espécie que tolera grandes variações de salinidade, por isso, pode ser encontrada tanto no mar como em água salobra, como foi o caso desta pescaria nos manguezais de Santos Cubatão, no litoral paulista. Olha só. Hum! Que farra! Pode soltar? O grilo está com uma carinha ali, ele deve estar louco pra pescar, não tá? Você não acha? Eu acho, eu tenho quase certeza. Olha a cara dele, ó. Dá uma olhada. Olha o peixe. Olha o peixe. Esse não é robalo, não. Será? É, rapaz. É robalo bom, hein? É robalo. Olha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Outro dublê, Lusca. Vem cá, vem cá. Aê, garoto. Que farra bonita. O rapaz, o barana. O barana. Vou mostrar esse peixinho doidinho. Olha, mais um robalinho bonito aí, ó. Vai pra água. Olha o barana. É, pega pra você direto. Esse peixe aqui, ó. Afiladão. Extremamente predador. É um cara muito louco. Ele pega na isca artificial, é muito doido, porque ele amolece a linha. Você tem a nítida sensação de que ele escapou. Mas, na verdade, ela acaba passando por baixo do barco, ela levanta e você fica com a linha totalmente boba. O peixe é extremamente esportivo, porque escapa demais. Dificilmente você pega uma albarana e ela vem assim de primeira pro barco. Isso cresce, gente. Chega aí 1,5 kg, 2 kg, chega tranquilamente. Beleza, Dilson? Diversidade e qualidade, hein? É, mano. Até bem na rapidez agora, hein? Olha aí, rapaz. Virou febre agora. Que beleza. Agora você reparou que o cromado ficou mais produtivo que o meu? O cromado ficou... Eu dei uma acelerada no trabalho também, viu, Dilson? Eu percebi esse último aí. Não sei se isso faz uma diferença. Gente, vocês estão vendo aí em tempo real, né? Muitas vezes o pessoal pergunta... Olha a sua luz, cara. Olha esse aqui. Olha aí. Olha a briga, olha a briga. O pessoal pergunta quanto tempo vocês fazem o programa, gente? Olha, depende muito. Na maioria das vezes, 4, 5 dias, eu estou cansado de falar isso. E muitas vezes é isso que vocês estão vendo aí, olha. Em 15 minutinhos são 10 peixes, 12 peixes que a gente já colocou aí, olha. Olha só. Não são peixes grandes, mais uma vez, mas é uma farra muito boa. Olha só. Aí tem que vir um bolinha. Nessas horas, aqui nessa altura do campeonato, rapaz. Tem que vir um bolinha. Sai fora, bolinha. Gente, eu estou aqui, olha. Está tão gostoso, a atividade está tão grande de peixe, que eu não estou limpando a minha mão direito. A carretilha está um nojo. E a vara também. Dá uma olhada nisso aqui, olha. Isso é pescador, né? O cara não está nem aí. Com sujeira, com nada. Quer pegar o peixe. No último bloco do programa, nossos pescadores capturam o robalo, a Maria Luisa, e finalizam com o curioso peixe-sapo, encontrado no Oceano Atlântico e também no Mar Mediterrâneo. Olha só. Garoto. Vem, garoto. Bonitinho, hein? Bom, hein? Bonitinho. Caralho. Aê. Bonitinho. Bonitinho, garoto. Volta, volta para a vida. Volta para a vida, garotão. Aê. Resolveu brigar aqui perto? É. Olha só. Olha aí. Eu vou aproveitar esse robalhinho aqui. Esse pevinho lindo. E vou mostrar para vocês. A gente já falou duas ou três vezes. Nós mencionamos o motor elétrico, né? Então pode soltar ele, Adilson, por favor. E eu quero que você mostre, né? Aqui você tem um mincota de qual é a capacidade dele? 80 libras. 80 libras. Isso. Agora olha o detalhe, gente. A tranquilidade. Ele está pescando sentadinho e olha por onde ele controla o motor, né? Ele controla aqui pela perna. Então ele pode pescar. Por isso que a gente está aqui tranquilamente. Ele está pescando. Até esqueço que tem motor elétrico. Dá só uma movida no motor para o pessoal dar uma olhadinha. Olha lá. Ali ele põe frente, põe ré. E em qualquer lugar do barco também, né? Em qualquer posição. Ele pode estar lá atrás no motor de popo. Ele pode estar sentado no meio. Ele controla através de um controle remoto. É a tecnologia da pesca, né? É, com certeza. Quem disse que não tem, né? É, exatamente. Deve ter sido pela barriga, hein? Olha lá. É uma... Maria Luisa. Maria Luisa. Elas gostam de jampdigue também, hein? É. Olha aí. Está vendo? Ela é bem mais amarelada, está vendo? É, realmente, eu nunca tinha percebido essa diferença. É. Vai embora, bichinho. Mesmo você pegando ela na praia, disso, ela tem uma diferença de coloração. Na praia ela é mais clara, não é? Ela é mais clara, mas mesmo na praia ela é diferente da cor da betara. É. Da cor da betara. Opa, ó, cresceu, hein? É, está cabeceando muito. Acho que é baiacu, hein? O que é isso? Ó, aqui... Ah, rapaz, olha o peixe sapo, para mostrar. Vai querer mostrar, Lusca? Vamos! Esse peixe é muito interessante. Então, mostra aí para o pessoal. Olha. Cuidado. Melhor, né? Mostrar para vocês essa coisa horrível, esse peixe horripilante. Deixa eu pegar o garrastil aqui. Ah, bom, você vai pegar o boga, né? Porque com a mão é perigoso encostar a mão aí. Aí. Agora tem que tirar com o alicate. Aqui é uma... Empresta, empresta o teu alicate aqui. Não, faça o... Ele tem uma coleção de dentes aqui. Olha que peixe, gente. Que peixe mais doido, feio, horrível. Tem espinho em tudo quanto é lugar. E tem uma dentição muito louca. E a gente estava ouvindo algumas histórias aí. O grilo, quem é que estava contando a história? Dilsson, você ou o grilo? O grilo. Que é... O pessoal chegou a desmaiar, grilo? Chegou a desmaiar. Com veneno. Mas o que é? Espinho ou mordeu? Mordeu. Mordeu? E aí arranhou o dedo com a baba dele. Mas não é só a baba, não. Se arranhar qualquer parte do corpo... É, deve ser extremamente infectado, né? É. Deve ser como a raia. O buco dele é todo venenoso. Deve ser extremamente venenoso. Então, diz que tem casos, né? De pessoas que... Como o grilo acabou de falar. Que arranhou, picou, mordeu de alguma forma. E foi parar no hospital. Diz que o cara desmaiou no barco, né? Então, muitas vezes a gente acha que... Não tem perigo. Algumas coisas não tem perigo, mas tem perigo sim, né? Então, tem que tomar um cuidado mais... Mais sério, assim. Principalmente a molecada, que muitas vezes não conhece. Vai colocar a mão. Tem que tomar bastante cuidado. Como não conhece o peixe, é melhor deixar de lado. Pega com alicate. Do que ficar inventando um... Olha só. Olha só que Maria Luisa grande, rapaz. Que betarão aí. O tamanho dela foi lá pra cima, ó. Ah, menina. Você gosta de jumping jig também, né? Bonitona? É. Pode ir embora. Tchau. Para fazer uma pescaria como esta, ligue para os números que aparecem no vídeo ou acesse o site. O programa está chegando ao fim. Acesse www.pescaalternativa.com.br e curta mais pescarias. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.